A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é uma das minhas apostas do momento. Uma viagem no tempo, entre os anos 90 e o novo século, depois da República, esta revista, repertório musical urbano, e com uma viagem interplanetária, andámos a voltar ao mundo então, com as novas correntes da música, mas com um balanço que pega naquilo que foram alguns consejos bons para dar, mas que agora pegam nas novas correntes.